Oração para dormir bem Amado irmão, amada irmã, sejam muito bem-vindos ao canal. Que Deus enche os seus corações e mentes de paz. Tenho certeza de que vocês não estão sozinhos. Deus os ama e neles vocês terão toda a força para superar as suas dificuldades, mas descansar, desligar-se e começar um novo tempo em suas vidas. Senhor nosso Deus, mais um dia chega ao fim. Nós te agradecemos, Senhor, pelas coisas que vivemos hoje, pelas coisas boas e pelas coisas difíceis. Agradecemos porque as dificuldades nos ensinam a depender mais de Ti. Neste momento, entregamos a Ti, de coração, todas as dificuldades que estamos enfrentando, as preocupações e as conquistas, os motivos de alegria que vivemos hoje. Eu sei que o Senhor esteve comigo e esteve contigo até agora. Senhor, venha relaxar a nossa mente, acalmando-a. Senhor, acalme os nossos pensamentos para podermos dormir bem. Jesus, em Teu nome, retira todo esse estado de alerta excessivo, todo o excesso de cortisol em nossa corrente sanguínea. Vem equilibrando, Senhor, do ponto de vista hormonal em nosso cérebro, nossas emoções no nosso corpo. Retira esse estado de alerta, essa resposta de luta ou fuga. Venha tranquilo, Senhor, nos nossos sentidos, os cinco sentidos. Venha acalmar nossa criatividade, nossa mente, nossas lembranças. Vem centrar o nosso coração em Ti, Jesus. Nós Te entregamos, Senhor, tudo o que vivemos neste dia. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos medos. Entregamos as dores do nosso coração. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas angústias, tudo o que rouba a nossa paz. Venha acalmar, Senhor, o nosso corpo, o nosso coração acelerado. acalme nossa mente, os pensamentos que estão vindo um atrás do outro. Tantos pensamentos de medo, Senhor, tantos pensamentos catastróficos, negativos, medo da morte, pânico. Vem libertar nossa mente, retirando todo medo, ansiedade e angústia de nossa alma. Ajuda-nos a amar, Senhor, a perdoar sempre aqueles que nos ofenderam neste dia. Nós Te entregamos, Senhor, as coisas que ficaram sem resolver. Entregamos os problemas não resolvidos deste dia, as contas que não pudemos pagar, as palavras duras que nos disseram e que estão sangrando o nosso coração. Precisávamos ter dito algo e não dissemos. Precisávamos ter perdoado e não perdoamos. Precisávamos ter vencido algo e não vencemos. tudo o que está por terminar, nós Te entregamos agora. Senhor, tudo o que nos agita, neste pensamento fixo de que não vai dar certo, que não vamos dormir, este pensamento fixo de que não vai acontecer, que nós não vamos mais uma vez nesta noite ficar em claro, nós Te entregamos, vem nos libertar, Jesus, porque nada é maior que o Teu nome, que o Teu poder. Vem nos libertar, Senhor, aqueles que têm o coração atribulado, dá-nos a graça de dormir em paz, mesmo com pendências, com coisas a resolver. Nós Te entregamos todas as pendências, tudo o que não fomos capazes de resolver, entregamos isso a Ti. a oração que não pudemos terminar, a tarefa que não pudemos fazer, os exercícios que não fizemos. Nós nos perdoamos por aquilo que não fizemos hoje. perdoamos as pessoas e entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser. Obrigada, Jesus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada, porque, diz o Salmo 121, quando estamos acordados ou dormindo, o Senhor é o nosso guarda. O Senhor não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Obrigada, Deus, Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso Deus, o nosso Rei. Senhor, a nossa vida, a nossa família, estão seguras em Tuas mãos. Nosso coração está seguro em Tuas mãos. Senhor, cuida de nós. A Ti toda a glória, Senhor. Levanto os meus olhos para os montes. De onde há de vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dormirá. Ele não dormirá e nem se ausentará. Ele que é o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra direita. O sol não me fará mal durante o dia e nem a lua durante a noite. O Senhor me guardará de todo o mal. Ele mesmo vai guardar a minha vida. O Senhor me guardará na partida e na chegada, desde agora e para sempre. Obrigada, Senhor. pelas lindas palavras desse Salmo 121. Muito obrigada, porque o Senhor nos guarda na partida e na chegada. O Senhor nos guarda de dia e de noite. Obrigada, porque podemos dormir em Tua paz. Acalmem seus corações. Eu os convido, com os olhos fechados, a viverem uma dinâmica de oração comigo. imaginem agora no colo de Jesus. Jesus está vestido com uma linda túnica branca esplandecente e vocês também estão vestidos com uma túnica branca. Sintam a paz em seu olhar. uma presença reconfortante de Jesus. vocês estão deitados no colo dele, sentindo uma grande alegria e segurança. não precisa ter medo, não precisa ter medo, pois neste colo nenhum mal pode atingi-los, nenhum inimigo, preocupação. Nesse colo vocês são aceitos e amados como são. Jesus os abraça e acolhe com carinho, mesmo que se não sintam bons o suficiente, bonitos o suficiente, especiais o suficiente. Ele está dizendo a vocês, vocês são lindos, vocês são meus filhos. Eu amo vocês e aceito do jeito que são. Continue respirando profundamente, pelo nariz, soltando pela boca, sentindo esta paz em suas mentes e corações. Sintam seus olhos ficando pesados. Vão entregando seus corpos, soltando os ombros, os braços, relaxando toda a tensão. Sintam o alívio em seus corpos, entregando tudo nas mãos de Jesus. Entreguem também suas mentes, seus pensamentos, suas lembranças. Entreguem suas preocupações a Jesus. Tudo está tranquilo, tudo está em paz. Não precisa se preocupar, pois Ele cuida de vocês e de suas famílias. Sintam o alívio em suas mentes, deixando de lado as preocupações. Continue entregando seus corpos e mentes, libertando todas as tensões e preocupações. Deixe que o Espírito Santo descansa sobre vocês, batizando-os e enchendo-os de paz e descanso, que tenham um som profundo e tranquilo. Vocês banhados pela graça do Espírito Santo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja sobre o som de todos sobre sua noite. Possam descansar tranquilamente, pois o Senhor cuida de vocês. Desejo a todos uma noite cheia de paz, alegria e bênção de Jesus. Não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa. Que Deus os abençoe.